Fala galera, canal de canto de morro, galera, tamo junto, deixa o like pra patina, se inscreve no canal, galera, hoje o vídeo vai tá topzera, rapaziada, não, 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 não gasta bom aí, não, rapaziada, hoje eu tô aqui no sítio do Vandinho, Vandinho, chega aí, Vandinho, chega aí, ó, e o Daniel aqui, ó, é o filho do Vandinho, ó, hoje não vai ter o futebol, fala aí, Vandinho, é isso aí, Vandinho é o melhor goleiro da cidade, né, né, Vandinho, vai, 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 vamos tentar aqui, vai, vai lá, rapaz, tirar galera do estádio, galera, aí foi pegar lá o balde, demorou, galera, hoje o vídeo é foot e sabão, olha aí, Daniel, basta com a galera um pouquinho, pode ver lá só gol nisso, ou caiu, literalmente, gol nisso, olha eu jogar o balde lá, focused, rapaziada, ó, quer ver, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, Daniel, fica ali pra mostrar pra galera, ó, faz um teste, não, sem jogar, só sai correndo aí pra ver, vai lá vai Daniel Daniel vai bater vai ficar topo bom galera deixa o like aí se inscreve no canal tamo junto ativa o sininho para não perder nenhuma notificação desculpa o barulho é que passa o carro aqui tamo junto namorou queria falar para você se inscrever no canal é mesmo dois lá morreu segue o meu Instagram gigante oficial 07 tamo junto bora ó eu vou quentro de rosa você tá sabendo né Daniel tá sabendo né tá sabendo né não tá sabendo é porque você tá sabendo já porque é bom tá sabendo é pode ficar galera ó nós vai filmar tudo aqui ó ó bandinho já o balde já tá com água aí então chega aí que nós vai filmar tudo para galera nós vai filmar Daniel manda um salve para alguém que você quer mandar manda um salve para Cláudia mãe do Daniel né esposo do bandinho fala aí manda um salve aí para a mãe manda um salve para minha mãe né o Matheus meu primo para Sophie para Camila e é só ali rapaziada espera aí bandinho espera aí ela vai filmar tudo aí é só rapaziada aí ó só olha só nossa senhora já pôs sabão junto já pique Maria olha só agora você joga esse sabãozinho aí rapaziada Daniel ó bandinho fala aqui para a galera o que que você acha que vai ser esse vídeo vai ser top ser top você vai querer pegar ou só pegar no gol só no gol só no gol demorou rapaziada ó então quer ver deixa eu posicionar a câmera aqui novamente rapaziada ó para mim mostrar para vocês como é que vai vai ser rapaziada eu sei que não tá muito não tá muito claro aqui tá é porque tá escurecendo já e a câmera não sei se tá pegando muito bom não sei se a cara não tá pegando muito bom demorou ó o Daniel vai começar é três chances calma aí deixa eu narrar vai ó tem que vir lá de trás lá de trás e bater vai é daí isso garoto quer ver rapaziada ó bora ó calma aí Daniel aqui ó que pega pega vai lá vai Daniel Daniel passou a primeira chance Daniel bota ó ó Jack foi replay no goleiro caindo lá vai agora a segunda chance do Daniel o melhor cruz do bandinho caindo bota replay ó lá vai Daniel passou a segunda chance Lá vai, Daniel, ele mesmo Ele mesmo, eu botei Prepara Rapaziada, ó Eu andei a cavalo hoje, só que não deu pra filmar pra vocês Tá, foi mal Lá vai, a terceira e última Lá vai, Daniel, passou a última chance O bandinho, o Tafarel Se for fazer uma defesa, coloca o Tafarel aí nele Lá vai, lá vai Daniel, lá vai Daniel, botei Rapaziada Agora é a minha vez Rapaziada, agora é o meu chute aqui Vai, bora, narra aí pra nós, Daniel Não tem como Deixa eu ver se tá pegando aqui Tá pegando tudo, né Tá Matheus, na cabeça Tá bom Foi, gol? Mais uma, rapaziada Rapaziada, desculpa aí Rapaziada, desculpa aí Pela posição da câmera Lá vai, lá vai E aí, bora Gol, lato Rapaziada, tá muito top Olha aquela musiquinha assim, ó Último, tá Último Tafarel Agora eu vou fazer o seguinte Um chute pra cada Vai, rapaziada Daniel ali, até agora tá 1x0 pra mim, vai Sem corte, sem corte o vídeo, vai Daniel, Daniel vai bater O goleiro tá ali posicionado Matheus Tafarel Tafarel Olha o câmera lá embaixo, rapaziada Olha só, rapaziada Rapaziada Vai Pode ir já, galera Pode ir Pode ir Olha, vai, narra ali Daniel Matheus Galvão, Daniel, hein Matheus Deixar a câmera aqui Aqui assim Bora Vai jogar a bola Vai, Bambi Errou Nossa, tá muito gelada, velho Rapaziada, tá muito gelada É muito gelada Olha, rapaziada É que eu só chuto a bola de lá, rapaziada É a minha, é a minha Vai Não vai, não vai Não vai Aí, lateral Rapaziada Vai, pai, não tem rampia Não tem rampia Não tem rampia Ai Mano, vai, tiba Vai, goleiro Tiba Não, vai, tem que tirar de bravo Vai, goleiro Errou Não Errou Não Rapaziada É muito difícil É Rapaziada É muito difícil É Rolando Onde Jair Onde Jair Eeeewww Ooooooo Ooooooo AAAA E puștiri, Bacareră, deși ei nu șau Deși ei nu șau, mă-ră Mă-nștii, nu-i făcut-o Mă-nștii 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 Ooooo Mă-nștii Calma aí, rapaziada. Parece que eu tomo em moração, hein? Deixa eu sair, Gabriel. Rapaziada, tá muito topo, deixa eu ver quantos minutos que tá aqui, ó. Rapaziada, ó, tá muito topo, não. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, ó, tá muito topo. Rapaziada, rapaziada. Você viu que foi um espetáculo?